Eu sou a professora Edna, esse aqui é o canal Somatize e hoje a gente vai falar de fatoração. Fatoração por agrupamento, tá? Esse aqui é um caso típico de fatoração, tá? Não é tão comum, mas comum é um fator comum em evidência, mas ele vai ser útil em vários casos. Fatorar é escrever de forma diferente, é escrever sobre a forma de produto, tá? E aí nesse caso eu vou perceber que normalmente são quatro termos. Pode ser seis ou oito, mas assim, noventa por cento dos casos vão ser com quatro termos, tá? E aí o que que acontece? Eu vou tentar sempre colocar em evidência, mas eu vou perceber que não tem uma coisa que repita em todos os quatro termos. Por exemplo, tem x aqui só nos dois últimos, tem 3 só nos dois últimos, tem 2 só nos dois primeiros, tem a só no primeiro e no terceiro. Então tá vendo? Não tem nada que repita nos quatro. Então o que que eu faço? Eu vou pegar de dois em dois. Eu coloco em evidência o que tem nos dois primeiros, coloco em evidência o que tem nos dois últimos, tá? Então nesse caso, ó, os dois primeiros, nós temos aqui 2A mais 2B. Então o 2 é um termo que repete, né, nos dois termos. Então eu vou colocar esse 2 em evidência. Então eu coloco 2, que multiplica o quê? Tinha 2A, o 2 já tá aqui fora, falta o A. Mais 2B, o 2 já tá aqui fora, falta o B. Então 2 multiplicar A mais B é a primeira parte. Vou fazer a segunda, ó. Mais, normalmente a gente repete esse sinal. Aí nós temos, ó, 3AX mais 3BX. O que que tá repetindo aqui? O 3 e o X. O X tem nos dois. Então eu vou colocar o 3X em evidência. E aí dentro do parênteses vai sobrar o quê? Do primeiro tinha o 3, o A e o X. O 3 e o X tá aqui. Então A. Mais, no segundo termo tinha 3BX. O 3 e o X já tá aqui fora, então falta o B. Então nós temos 3X que multiplica A mais B. Aí isso aqui vai me chamar a atenção. Olha, na hora que eu coloquei os dois primeiros em evidência, os dois últimos em evidência, o que ficou dentro do parênteses se repetiu. Se tem uma coisa que repetiu, eu novamente coloco em evidência. Então o que que tá repetindo? O A mais B. E aí eu coloco em evidência. E aí o que que sobrou? Sobrou 2 do primeiro termo mais 3X do segundo termo. E aí essa é a nossa resposta. Então esse polinômio ficou. A mais B que multiplica 2 mais 3X. Beleza? Vamos pro segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos X ao cubo mais X ao quadrado mais X mais 1. O X tem até nos três primeiros, mas não tem no último. Então isso vai me chamar a atenção. Bora lá. Nós vamos fazer, pensando nos dois primeiros, vamos colocar o X ao quadrado em evidência. Sempre a gente coloca o menor expoente. Então se eu tenho X ao cubo e X ao quadrado, o menor expoente é X ao quadrado. E aí o que que vai sobrar? X ao cubo significa que eu tenho X vezes X vezes X. Como já tem aqui fora X ao quadrado, ou seja, X vezes X, ainda falta um dos X pra ficar aqui dentro. Mais. X ao quadrado. Vou repetir. Se eu coloquei exatamente o X ao quadrado aqui fora, não sobrou nada. Então eu coloco 1 aqui dentro. Se eu quiser conferir, X ao quadrado vezes X, X ao cubo. X ao quadrado vezes 1, X ao quadrado. Então quando eu coloco o próprio termo em evidência, não sobra nada, eu escrevo 1. Beleza? Mas, no final tem nada que eu dá pra colocar em evidência. Só tá escrito X mais 1. Então eu posso escrever assim, 1 que multiplica X mais 1. Sempre que eu não tenho nada que eu ponha em evidência, eu posso escrever assim, 1 que multiplica o que eu já tinha. Porque o 1 vezes o que eu já tinha não vai alterar nada. E aí, tem que me chamar a atenção. Isso, ó. X mais 1, X mais 1. Tá vendo? Tá repetindo. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui. Por quê? X mais 1 tá repetindo. Eu coloco ele em evidência. E multiplico. X ao quadrado mais 1. Ok? X mais 1 que multiplica X ao quadrado mais 1. Beleza? Então, nossa resposta tá aqui. Coloquei sob a forma de produto. Agora vamos pro último exemplo. Mesma coisa, ó. Quatro termos. Não tem nada que eu tenha comum nos quatro pra pôr em evidência. Então, vamos colocar em evidência. De 2 em 2. X ao cubo mais 3X ao quadrado. Vou colocar o X ao quadrado em evidência. Que é o menor expoente. X ao cubo dividido por X ao quadrado. Vai dar X. Então, nós temos. X ao cubo dividido por X ao quadrado. Dá X, ó. Só lembrando que pra voltar. X ao quadrado vezes X. X ao cubo. Tá? Agora, o que que nós podemos pensar? No segundo termo. 3X ao quadrado. X ao quadrado já tá aqui fora. Falta só o 3. X ao quadrado vezes 3. 3X ao quadrado. Beleza? Pra cá. Os dois estão com menos. Então, eu coloco menos em evidência também. E os dois são múltiplos de 2, né? Esse 6 aqui é 3 vezes 2. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. Então, 2X. Já tenho 2. Falta o X. O 6. 6 dividido por 2. 3, ó. 2 vezes 3. 6. E aqui, eu vou ter que colocar um mais. Por que que eu vou ter que colocar um mais? Porque os dois termos são negativos. Então, ó. Menos 2 vezes X. Menos 2X. Menos 2 vezes 3. Menos 6. Beleza? Ei, meu amor. Mas já acordou? Acordou cedinho, hein? Aqui, tô acabando. Espera um minutinho. Tô acabando. Ai, ai, ai. Um minuto. Tá bom? Tô acabando. Então, olha só. Eu tenho X mais 3. X mais 3. Tá repetindo? Coloca em evidência. X mais 3. Que multiplica. O que sobrou? X ao quadrado. Menos 2. Tá? E coloquei em evidência. Coloquei. Coloquei. Fiz a fatoração. Coloquei como forma de produto. E terminei o exercício. Esse foi o vídeo de hoje, então. Fatoração por agrupamento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar motivado pra gravar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.